E o comércio varejista de Três Lagos precisou reabastecer os estoques e as vendas aumentaram em mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Acompanhe a reportagem. A estação mais fria do ano pede roupas mais quentinhas, casacos, calças, luvas, gorros e moletons. São itens sempre procurados em épocas de frio. Sem falar nos cobertores, os Três Lagoenses estão renovando o guarda-roupa para ficarem aquecidos e indo às compras no comércio local. Sim, eu já tinha comprado um pouco e agora estou retornando às compras de novo, porque vem novidade, então a gente sempre quer estar vendo as novidades. E precisou tirar algum casaco do armário que fazia tempo que não usava? Sim, onde eu moro sim, a gente pegamos sim. Sim, com certeza, né? A gente tem criança, então de um ano para o outro vai ficando curta, vamos precisar comprar sim. Tiramos, já lavei, já me preparei antes, porque eu já sabia que ia vir, aí eu já preparei. Sempre, a gente está sempre precisando de uma roupa nova, né? Nós somos mulheres. Ninguém estava esperando, né, esse frio. E de repente, aí tem que... a gente nunca está preparado, porque a gente quase nunca tem frio. Os lojistas de confecção comemoram as vendas que aumentaram nesse período. A vendedora Larissa destaca que os consumidores estão à procura de roupas de frio e que o movimento está bem mais intenso nos últimos dias. A gente está vendendo bastante, tem muita gente procurando. As jaquetas no courino teve que ter, por hoje, teve duas reposições dela. Chega muito o fardo. A gente está precisando trazer, precisando fazer reposição. Tem muita gente procurando e não está achando também. Mesmo que o frio não agrade a todos os traslagoenses, esse clima foi muito bem-vindo aos comerciantes. Essa loja aqui, por exemplo, precisou reabastecer seus estoques, pois a procura por roupas de inverno está grande. Os vendedores e comerciantes não estavam esperando tanta procura com o inverno antecipado. Por isso, precisaram se reorganizar e aumentar os estoques de roupas de frio. Daiane Fonseca, que também é vendedora em uma loja de confecção, disse que não esperava por essa demanda antecipada. Estão ótimas. A gente não esperava pela procura e nem pelo esse frio que veio de repente. Então, está sendo maravilhoso. A loja está bem movimentada. Chegou, inclusive chegou hoje, está chegando mais. Não está dando nem tempo de colocar a etiqueta, tem tudo ali em cima. E a gente está vendendo, está saindo super bem. E a gente está vendendo, está saindo super bem.